Vladimir Putin e Joe Biden, da Rússia e Estados Unidos, mandam mensagem para Lula. Goiás News Notícias. Sem mais delonga. Vamos para... Notícia no... Youtubi. Os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos, Vladimir Putin e Joe Biden, respectivamente, mandaram mensagens para o presidente Lula após os atos terroristas de bolsonaristas deste domingo, 8, depredarem as sedes dos três poderes em Brasília. Condeno o atentado à democracia e a transferência de poder pacífica no Brasil. As instituições democráticas no Brasil têm todo o nosso apoio e a vontade do povo brasileiro não deve ser abalada. Estou ansioso para continuar a trabalhar com Lula, disse o presidente dos Estados Unidos, já o presidente russo, por meio de um porta-voz disse o seguinte. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na sessão, de comentários. Logo abaixo. Até a próxima e obrigado. Por assistir. Condenamos da maneira mais firme as ações dos instigadores de distúrbios e apoiamos plenamente o presidente Lula da Silva.